Qual que é a intenção da sua glória? Em que sentido você fala? Você vai conquistar tudo. Pra quê? É porque você valoriza todo o sucesso, e daí tudo bem, se isso é uma parada que você valoriza por si só. Tá show? Ou você vai conquistar tudo por alguém que você ama, ou você vai conquistar tudo por deixar um legado. Porque um homem que, na minha visão, pra mim, se o Samuel for um homem que ele vive só pra própria glória, eu vou acabar uma mansão na vida e sozinho. Que não é legal. Que não é o que eu quero. E não que precisa ser assim. Tipo, tem gente que, cara, pra mim é essa vida dos sonhos. Pô, tá louco ficar sozinho em casa? Eu amo, tá ligado? Mas isso não é o que eu tô buscando. Então, nesses momentos, quando você fica... O desconforto é o que faz você ir pra frente, e você ter claro qual que é a intenção do porquê que você vai estar fazendo, o que vai fazer você ir pra frente. Tipo, a motivação da dor, e do prazer que você busca. Entende? Esse legal também de se perguntar o porquê, né, cara? É bem legal, né? Exato. A gente se perguntar por quê. Qual que é a intenção? Por que que eu quero isso? Por que que eu quero fazer isso? Por que que tem que ser isso? Por que que vai ser assim? É legal a gente perguntar pra gente mesmo, né? Exatamente. Porque, cara, foi uma virada de chave muito grande na minha vida. Quando eu entendi que aquilo que eu tava buscando de dinheiro e tudo mais, não era só pra mim. Porque dinheiro eu sempre gostei de fazer. Quando eu... Sei lá. Desde os 10 anos, foi a primeira vez que eu dei aula de bateria. e com... Até os 16 eu dava aula de música, entendeu? Então, tipo, eu fazia 600, 800 reais, que pra mim na época era uma grana ferrada. Mas ajudava pra caralho. É, exatamente. Então, inclusive foi o que fez com que meus pais nesse contexto meio ruim, zoado, era o que eu fazia, tipo, vocês não precisam gastar nada comigo. Que eu tinha ganhado bolso, mas vocês não precisam gastar nada comigo. Entendi. Então, dinheiro eu já gostava de fazer, mas o que que eu vou fazer além do dinheiro? Que daí é o que eu... Minha parada principal, que eu tinha falado antes já contigo. O diferencial só é esse, né? Você se perguntava. Exatamente. Isso é legal, galera, você se perguntar por que que eu tenho que fazer isso, por que que eu vou fazer isso, por que que tem que ser assim, o que tá acontecendo, é bem legal perguntar isso. Isso não se vive no automático, né? Lembra daquele livro do Napoleon Hill, do... O Quem Pensa e Enriquece? Não, não, o do... Entrevista com... Mais perto que o Diabo, que você fala? Isso, mais perto que o Diabo. Não, o livro é excelente. Vou até entender, galera, leiam, tá? Quem Pensa e Enriquece, O Segredo, é o Poder do Subconsciente. Esses livros vão te ajudar muito, viu? Pra poder mudar a sua mentalidade. Eu quero mais falando agora sobre conhecimento. Pra você chegar onde você chegou hoje, você buscou conhecimento. Sim. Onde que busca conhecimento pra entender essas coisas? Livro, podcast, vídeo, na gringa, no Brasil, como é que é? Um cara que eu admirava muito e, tipo, fazia tudo, 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 acompanhava tudo que ele soltava era o Tony Robbins. Porque eu acreditava que mentalidade era essencial. Napoleon Hill foi decisivo na minha história também. Então, todos esses casos você estuda hoje? Então, aí que tá. Eu encaro isso não como ciência, mas como fé. Por que que é importante encarar pra mim como fé? Porque tem algumas coisas que são hoje, né, tipo, que tem, que não são super baseadas em evidência. E aí, pelo meu compromisso do lado de hipnose, eu não posso falar uma parada que é ciência que não tem comprovação e evidência científica de fato. Por mais que, pelo lado da fé, eu acredito 100%. Então, eu acredito em lei da atração. A gente pode, tem evidência científica que o negócio funciona? Científica, não pode comprovar, mas é fé. Entendeu? Por isso que, todos esses livros que eu concordo e que eu acredito, no começo, eles foram essenciais e até hoje. Eu tenho, tipo, isso ali como, eu tenho o caderninho de gratidão e no meu caderno de gratidão eu faço um esqueminha, assim, que eu coloco as paradas de ser grato do futuro. É a parada da visualização. É, igual eu falo pra galera, se você quer alguma coisa, é só você colocar, eu estou feliz, eu estou tão feliz e grato que eu tenho isso e isso. É legal demais colocar no presente do indicativo. Cara, uma parada muito legal, Jesus fala isso, velho. Ele fala, aquilo que você pedir, como se já fosse seu, assim o teu pai vai conseguir. E olha que legal, é tanta base bíblica nessa parada de lei da atração. Não é legal, eu costumo falar pro pessoal que muita gente, eu gosto do nome da atração, mas eu prefiro chamar de fé, por quê? É a mesma coisa, cara. É tudo tirado da Bíblia, você falou, na Bíblia fala assim, o mal que eu mais temia me veio acontecer. Você é para o bem e para o mal, se você pensa no mal vai acontecer o mal, se você pensa no bem vai acontecer o bem. Tem uma parte também, é como pensei, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Olha só pra você ver. E parada que é legal, tipo, Jesus falando mesmo para os discípulos, se o teu pai, se o pai que está nos céus dá boas coisas às aves, dá os alimentos às aves e veste o lírio com mais um esplendor do que Salomão, quem dirá, vocês que são filhos, ele não vai dar boas coisas a quem pede. Se vocês que são maus, dão coisas boas aos seus filhos. Tipo, olha que bizarro, cara. Tipo, pra quem acredita real, é fato. Jesus está te falando, meu, você tem uma, você tem a oportunidade de pedir coisa pra mim. Que se você pedir com o coração puro, isso é uma parada legal, pedir com o coração puro e pedir com humildade, uma certeza que você vai ter, vai dar certo. Querendo o pessoal, ah, Mike, pessoal, Mike, eu quero ganhar dinheiro, eu quero mudar de vida. Cara, o querer tá muito longe. É, exatamente. Você tem que fazer igual você veio. Pessoal, Mike, como ganhar, tipo, 10 mil por mês? Cara, haja, que você já tem uns 10 mil e todo dia fale pra você, eu ganho 10 mil, eu ganho 10 mil, eu tenho 10 mil, eu tenho 10 mil, eu ganho 10 mil. Essa pessoa que precisa ser pra ganhar 10 mil é essa pessoa que você precisa ir se tornando cada dia. E aí você tem que ter culhão nessa hora. Eu falei de Jesus, eu tô falando de culhão. Mas é real, porque tu tem que ter culhão nessa hora. Porque se você tá pedindo pelo bônus, você tem, se você pede pela glória, você tem que passar pelo processo da glória. E seja isso que, onde vai te levar. Se, pô, a parada é clara, você trabalha, se você quer ter resultado com o seu trabalho, você vai ter que enfrentar a parada do trabalho, e por aí vai. Então, acho que isso é uma parada muito forte, de você ter ciência de que se você tá pedindo, então respeita o processo. E vai, não reclama.